Agora, a gente precisa tomar todos os cuidados, mas tem situações em que não dá para deixar de sair às ruas. Precisa trabalhar, tem que ir no mercado, tem alguém da família, tem que sair para a rua fazer alguma coisa quando é necessário. E quando a gente sai de casa para ir para o trabalho, para fazer alguma coisa na rua, o risco de ser contaminado pelo novo coronavírus existe e é muito grande. Agora, para alguns profissionais esse risco é ainda maior, para outros nem tanto. A reportagem que vamos ver agora mostra uma grande preocupação com os catadores de material recicláveis. Eles estão aí, diariamente expostos, mas por outro lado, assim como a gente aqui, não pode parar de trabalhar, né? Vamos ver. No meio de todo esse material reciclável, que aqui é fonte de renda para dezenas de famílias, sempre surgem produtos que não deveriam vir para cá, de jeito nenhum. Da rua vem bastante máscara, eles jogam nas sacolas, né? Correto, não é jogar aqui, né? Se a turma vê isso aí, eles que dão uma corrigida neles também, né? Como pode afetar a nossa família, pode afetar a família deles. Antes da pandemia, o pessoal sempre trabalhou com aquele medo de ter contato com algum material contaminado. Nesse período, essa preocupação aumentou. Todos os dias passam por aqui aproximadamente 10 toneladas de materiais recicláveis que são trazidos de vários pontos da cidade de Apucarana. Recentemente, a Prefeitura Municipal divulgou um estudo que mostra que a Covid-19, o vírus, pode se manter vivo em algumas superfícies por até 5 dias. Superfícies como o papelão e o plástico. Produtos extremamente comuns por aqui. O responsável pela gestão da cooperativa, Antônio Roberto, explica que os cuidados estão sendo tomados, mas o risco sempre existe. Desde março, nós estamos já pulverizando 3, 4 vezes por dia, na chegada dos caminhões, o pneu, o pé dos coletores, sabe? Assim, a gente já está fazendo pulverização aqui no corredor, na cooperativa, no tapete, umedecendo o tapete, passar o pé. Além da saúde dos cooperados, tem também a preocupação com uma possível nova medida de paralisação das atividades, já que foram quase 3 semanas com portas fechadas e prejuízos para o ano inteiro. Esses 20 dias parados, é trabalho que você não recupera mais, né? Então, assim, são 20 dias que não tem como você... O material que vinha para cá foi o aterro, foi enterrado, então não tem mais. Esse recurso nós não temos mais como reaver eles. Mas, assim, ficou mais ruim de mercado, o preço das mercadorias ficaram mais barato. Gente, vamos colaborar aí com os catadores, gente. Vamos colaborar com esse pessoal que está arriscando a vida aí para levar o pão para casa de uma forma digna e honesta. Não joga máscara. Se for jogar, põe dentro de uma sacolinha e amarra. Cuidado aí com os vidros também, lâmpadas quebradas. Vamos ajudar esse povo aí que está penando, lutando aí, como todos nós, né? E aí sai daí, vai para casa, saber lá o que pode ter dentro desses lixos. A gente nunca sabe. É uma profissão realmente extremamente de risco, né? É uma profissão realmente... O que acabou? Eu vou lembrar aqui.